A Universidade Federal do Amazonas, através de um amplo trabalho das nossas equipes, juntamente com toda a comunidade, alcançamos o primeiro lugar no ranking de transparência da Controladoria Geral da União. Esse é um dado muito importante para nós e isso fez também que ensejássemos sediar a primeira reunião do Forplad, que acontece neste momento em Manaus. Então, além de sermos os hospedeiros do evento, que nos honra muito, nós também temos que mostrar a nossa contribuição, a melhoria do sistema. Portanto, estamos honrados em receber este evento e também dando a nossa contribuição efetiva com exemplos concretos de boas práticas na gestão. Esse é o grande objetivo do Forplad, é criar essa rede que oportunize ganhos de compartilhamento de soluções, a capacidade que a gente consegue ter de enxergar problemas comuns para soluções que podem ser comuns também. Isso nos aproxima dessas pessoas e nos traz aí uma possibilidade de uma interlocução com mais propriedade para que nós possamos firmar novos convênios, firmar novos contratos. Então, a partir do momento que eles conhecem tudo isso que nós fazemos aqui em Manaus e também com os campos do interior, se torna mais fácil essa nossa intervenção, esses nossos projetos, essa nossa possibilidade de fazer com que a universidade esteja sendo recebida em outros lugares. Para o FAM receber o Forplad, é de suma importância nesse momento em que nós estamos revendo as nossas ações, tanto de administração quanto de planejamento, de forma sistêmica com todos os outros pró-reitores e pró-reitoras do Brasil. Nesse sentido, o Forplad, aqui na Universidade Federal do Amazonas, só vem a contribuir para o fortalecimento da transparência e gestão pública da nossa universidade. A universidade tem que ter a capacidade de pensar além, olhar o futuro, ainda mais nessa época de profundas transformações. Como eu disse hoje, o futuro é muito mais próximo do que a gente pensa e é muito mais rápido do que a gente pensa. Por isso, o Forplad tem essa missão de planejar uma instituição, não somente para o próximo ano, mas uma instituição como serão as universidades federais nos próximos 10 anos. A quem cabe isso? Evidentemente, ao Forplad. Esse encontro aqui tem sido muito profícuo até aqui. A gente tem buscado olhar para o futuro, entendemos que o momento que nós vivemos exige que a gente olhe para frente. Nos últimos quatro anos, quatro, cinco anos, a gente tem olhado muito para o agora, para esse momento. E a gente entende que está havendo uma mudança nesse cenário que exige que as universidades pensem para o futuro. O que será das universidades do futuro? É uma natureza exuberante e essa planta, essa muda que nós plantamos hoje, ela representa talvez a melhoria e o renascimento das universidades federais que ficaram tanto tempo sufocadas por questões diversas. Então a nossa expectativa é grande nesse cenário político de que nós retornemos com força porque a gente tem muito o que fazer pela educação desse país.